Antes disso, Leda Maria, te eu só confirmar que a arbitragem pessoal de casa, a árbitra será a Rejane Caetano da Silva, a árbitra FIFA, acompanhada da Andréa Isaura de Sá e da Lilian da Silva Bruno. De homem, apenas o quarto árbitro, Salim Chaves, da CBF. Momento pra foto, momento do registro, agora sim. Leda Maria, muito bem-vinda à nossa transmissão, boa tarde pra você. Duas equipes que começaram o campeonato de forma muito diferente. Muito boa tarde, Bernardo, a todos que nos assistem. É o favorito, eu tenho a equipe mais estruturada, competitiva. E o Kindergarten foi formado apenas um ano, ano passado ficou fora do campeonato brasileiro, não disputou. Acerta tudo. A Rejane Caetano da Silva autoriza a bola rolando, bom jogo pra todos nós. Mais uma vez com a Jus. Tentou fazer a jogada com a Gabi Nunes, que sofre a primeira falta do jogo, menos de um minuto de bola rolando. A gente vê a chegada da Bruna, 14, Yasmin, 17, Geise, 18, 22 a Pathy e 23 a Peçanha. Com a Mariana Dantas. Passou legal entre duas marcadoras a Mariana. Pra frente a bola passou direto. Boa jogada da equipe do Kinderman descendo. Caiu na área a Duda. E a Rejane da Silva mandou o jogo seguir. Na sequência falta sobre a Dayane. Ajudando a matar o contra-ataque corinthian. Tinha a Gabi Nunes passando, ela preferiu o toque mais curto e a falta ali no meio. De novo pra você. O toque da Júlia Bianchi. Dayane levantou. Subiu pra fazer o corte e a bola volta. Emendou a Grazi uma vez duas, falta de novo. E agora na entrada da área vai pintar o cartão. Tá punida a Carol Matos, número 7. Foi falta e falta realmente pra cartão. Ela foi de maneira ali assintosa nos pés da Grazi. Ela não achou a bola. Bianca de perna direita, a Júlia de canhota. Bateu a Júlia! Gol! Cobrança de falta extremamente consciente. Parte interna do pé colocou no canto da Bárbara. A goleira do Kinderman apostou numa cobrança por cima da barreira. Projeção brigou por ela, Dayane sofreu a falta. Arremesso invadiu a Matos. É pênalti! Pênalti pra equipe do Kinderman. O arremesso lateral que resultou em pênalti. Bola dividida dentro da área. Partiu o Tuane. Bateu! Pra fora! Já sinaliza ali. Vamos ver de novo. A bola tocou a trave e saiu na cobrança. Desperdição é uma excelente oportunidade, né? Empatar o jogo aí e equilibrar mais as forças aí dessa equipe. E o clima que já tinha esquentado depois do pênalti perdido. Agora esquenta ainda mais. Foi pra cima a Júlia Bianchi. Ficou no chão aí a Carla, número 11, ó. Esse aí foi o momento do pênalti. Que a Tuane perde. E ela bate boca com a Maiara ali dentro da área. E aí a Júcia dá um encontrão na Carla. A Carla vai ao chão. E a gente tá vendo essa questão aí das equipes estarem um pouco nervosas, né? Agora a gente tá vendo o cartão amarelo. A jogadora do Corinthians, né? O custo maior, né? Pra as equipes. Então, isso já deixa as coisas mais tranquilas, né? As finanças mais... Uma relação benéfica pros dois lados, né, Leda? Os clubes colocam suas camisas em exposição. Ganham notoriedade, ganham uma visibilidade que não teriam jogando por... Perdeu bola a Carla. Leva no fundo a Grazi. Tenta o cruzamento. Divide a Bianca. Afastou dali a Tuane, mas... A árbitra, Rejane Caetano, tá marcando o escanteio pra equipe do Corinthians. A marcação... Bola deixada com... A Giovana e tá marcada a falta. Lá pela ponta esquerda. E aí foi esperta a Giovana, né? Percebeu a marcação. Vai picotando as jogadas. Jussi com inteligência. Por elevação. Tá marcada a falta em cima da jogadora do Kinderman da lateral aqui. E a Bruna, de novo, ó. Ela divide no alto. Por pouco a zagueira do Corinthians não marca. Na boa descida aí da Matos, o corte foi feito por baixo. E a árbitra mandou o jogo seguir. Vai se levantando, vai recuperando. Foi nessa entrada aí. Chegou por baixo a Jussi. E a dela a Giovana Crivellari. Tentou passar no meio de duas. Falta nela. E a reclamação aí da Paulinha. Que não gostou dessa marcação não. Chegou trombando a jogadora do Corinthians. Foi praticamente o mesmo lance que originou o pênalti em favor do Kinderman. Carol. Passa na fogueira a Paulinha. E a Giovana ainda tentou argumentar mostrando a bola, né? Mas claramente ela fez a falta. Vai receber o devido atendimento aí, ó. Hum, foi o joelho da Giovana na parte interna da coxa ali da Paulinha. E a Rejane Caetano da Silva encerra o primeiro tempo. E a árbitra da partida, Rejane Caetano da Silva, já vai tomando posição para a segunda etapa de jogo. Tudo pronto aí com a Rejane. Ela vai autorizar o reinício da partida. Confirmando com as suas assistentes Andréa de Saíl Lilian da Silva Fernandes. A pita a Rejane Caetano. Bom segundo tempo para todos nós. A esbola rolando para a frente, que tinha a direção da Carla. Ela dá uma ombrada na jogadora do Corinthians e a árbitra da partida marca a falta. Ela quem manda essa bola para a frente. Subiu a Mariana, tocou de cabeça. A bola desvia na Carol, recupera a equipe do Corinthians. Chutão para a frente. Julia Bianchi na dividida acaba cometendo a falta. Lançamento apareceu para cortar a Bruna. Na sequência dividida da Carol Matos, que vai ao chão. Fica no chão. Tentou dar o chutão para a frente. Aí chegou a Nenê e a Gabi Nunes dividindo ao mesmo tempo. Aprontou lá pelo outro lado a Gabi Nunes e ficou no chão. É falta nela. Teve seus momentos mais quentes aí no primeiro tempo, né? A Gabi foi para cima e a Marissa cometeu a falta. Frente a frente com duas marcadoras. Ela passa legal e acaba sofrendo a falta. Mas houve a falta. Protege com o corpo. Mas mandou mal para a frente. A Julia Bianchi puxava o contra-ataque. Era a Carol Matos quem estava por ali. Acaba sofrendo a falta. Pinto cartão amarelo para a Grazi, número 7 do Corinthians. E agora quem tem uma boa falta para cobrar? Nessa posição é o Kinderman. Ela ficou esperando um pouquinho que alguém se deslocasse e nenhuma jogadora ali entendeu a sua jogada. Hoje no Bem Amigos, a equipe recebe o Camilo, meio do Botafogo. Julia faz o lançamento. Está aí a Carla tenta o domínio para sair jogando e sofre a falta. Um boneco dela no videogame, em que ela fazia uma defesa, saia jogando, driblava todo mundo e ainda fazia o gol. Vai encontrar essa imagem muito legal. Se não me engano, até feita por um amigo, nada profissional, mas ficou bem a cara dela mesmo. Muito legal. Por 3 a 2, o Grêmio empatou com o Sport de Recife e o São Francisco da Bahia venceu o Iranduba. O passe briga por ela. Agora sim, a Julia num lindo lance. Bola com a Duda. Ela faz o domínio e a árbitra está marcando o impedimento. Entra a Jéssica. Enquanto a gente vê o replay do impedimento. Eu ia perguntando aqui para a Leda. Insiste a jogadora do Kinderman, levou no fundo. Mayara ganhou, a bola não saiu, insiste o Kinderman. O corte mal feito e na sequência o chutão para frente vem de longe. Carla, número 11. Depois do corte feito pela Cacau, ela matou no peito, pegou na veia. De primeira, num lindo chute que resulta em gol. Empata o Kinderman. Tem opção, tocando de pé em pé a equipe do Kinderman. Vai chegando para mais uma. Está valendo, invadiu o cruzamento. Vira o jogo numa linda jogada individual. Passou no meio de dois e aí falhou a Carol. Tentou cortar, tentou fazer o certo, mas a bola pegou no bico da chuteira a Jéssica Lagoana. Incentivando aí a marcação da Carol Matos. Opa! Entrou com força demais a Stephanie fora do lance de bola. A bola ali tem espaço, bastante espaço ainda. A Bárbara, goleira do Kinderman, não entendeu no momento. Gabi Nunes. Excelente bola aberta. Yasmin cruzou! Empata o jogo aos 43 do segundo tempo. Na jogada que começou com a Gabi Nunes, o cruzamento da Yasmin e a Grazi completa de primeira. Está aí a Monique no meio. O toque pediu o pênalti à jogadora do Corinthians. A árbitra mandou seguir. Já crescemos, já passamos da metade desse tempo. Faltando um e-mail para o Pim. E tem falta para o Corinthians. Enquanto a árbitra não apitar, esse jogo não tem nada decidido. Levantou a Yasmin, vem o desvio. Olha a chance do gol! Gabi Nunes! Num lance incrível com o desvio da Monique! Ela aproveita e manda para o gol vazio. Monique entrou faltando três minutos. E foi o suficiente para dar assistência da virada. O jogo que no primeiro tempo foi um pouco morno. E nós vimos aí a reação do Kinderman que partiu para cima. Acabou. Sendo que o treinador Jorge Barcelos... ... ...